O que é o Lucas? Muita querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Lucas, sinto o meu abraço aí pra você, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, que você continue sendo esse menino educado, gentil com seus amigos, comportado, muito companheiro aqui na sala, tia Ká tá morrendo de saudade de você, tá? Que seu dia, sua vida seja repleta de realizações, tá? Sinto o meu abraço bem apertado aí, tá bom? Agora que a gente já deu parabéns pro nosso amigo, vamos pra nossa atividade de hoje. Hoje é nossa aula de língua portuguesa. E o que nós vimos nesses dias aí, nas duas semanas que passaram? Nós aprendemos sobre as revistas. As revistas, elas servem pra nos trazer informações, não é mesmo? Vocês fizeram observação de capa de revista, vocês fizeram observação do sumário, não é mesmo? A gente acaba de mostrar aqui pra vocês a capinha, lembra? Da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, hoje a atividade é bem legal. A atividade pra vocês. Vocês fizeram observações de revistas, vocês leram matérias de revista, vocês leram artigos científicos, não é mesmo? O que vocês leram pra poder fazer as atividades. Agora, a atividade é vocês que vão criar. Criar o que mesmo, Tia Ká? Vocês vão criar uma revista. Olha só que bacana. Então, vocês agora, vocês vão criar uma revista. Pensa num tema que você goste muito. Por exemplo, o João Pedro, a gente sabe que ele gosta muito de Minecraft, não é mesmo? O Gabriel, o Lucas, a gente sabe que eles gostam bastante de futebol, o Gui também, não é mesmo? Então, né, vamos pensar aí. A Lavine, ela tem bastante coisa de papelaria, caneta, cadernos. As meninas aí que gostam de boneca, que gostam de alguma brincadeira. Pensa num tema que vocês queriam que abordasse a revista de vocês. Vou dar o exemplo do João Pedro, por exemplo. Ele gosta do Minecraft. Ai, minha revista vai ser o mundo do Minecraft. Então, ele vai fazer, vai pegar uma folha de sulfite, depois tem que anexar a atividade no caderno, combinado? Então, vocês vão pegar lá a folha de sulfite, vai desenhar, vai fazer colagem, vai buscar imagem. Ah, a revista do Minecraft, o mundo do Minecraft. Qual o nome? O mundo do Minecraft. Como vocês sabem, o nome da revista vai lá em cima, grande. Qual que vai ser a matéria principal aí, João Pedro? Pensa aí. Como passar a fase do Minecraft, do jogo tal? Essa é a matéria central. Daí você pode fazer matérias falando sobre outros personagens, como vocês sabem, não é? Vai vir o nome da revista, a matéria principal, as outras matérias que nós podemos encontrar e a ilustração da capa, tá? Então, agora é com vocês. Aí em casa, pensa num tema que vocês querem pra revista de vocês. Busque imagem, pode desenhar, pode colar. Deixa uma coisa bem bonita, bem legal pra gente, tá? E manda pra tia K. Pode gravar vídeo, se quiser, mostrando a capa, explicando, tá? É a critério de vocês, combinado? Então, capricha aí nessa revista. Vou estar aqui, ó, ansiosa pra ver. E tudo bem bonito, tá, gente? E Lucas, não esquece do meu bolo, hein? Gente, um beijão. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Amém.